E se você consegue fazer assim, tudo igual? Um, dois, três, quatro Consegue? Um, dois, três, quatro Agora faz assim, um, dois, três, quatro 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 A vida é dura Cheio de beleza Mas com certeza Eu vou continuar Eu sei que no político A minha vitória O mal não vai me parar Logo agora Vou continuar O Brasil O Brasil O Brasil Micro Música 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 Música